Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns, 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 para você! Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Não tô ficando tanto A explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu, cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam siglos Feito sinos trilho, a infância ter subverso do seu lar Guardei sem ter porquê, nem por razão Ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, tem bem você Quero ver você Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir Eba, é hoje que o meu amor fez aniversário Parabéns, príncipe, pelos seus quatro aninhos Que você tenha uma vida muito leve Com muito amor, com muita paz, com muita harmonia Que Deus te abençoe sempre Que você possa conquistar todos os seus sonhos Que hoje seja um dia muito, muito, muito alegre pra você Que o seu dia seja alegre De muita festa, muita alegria Celebração e muita bagunça, hein? Hoje tá podendo, hein? Esse ano útil não pode estar com você, tá? Mas vai ter muitas outras oportunidades Pra gente comemorar esse dia Sempre juntos, tá bom? Que Deus te mantenha, esse moleque Cheio de alegria De energia E mantenha você amoroso De jeito que você é, tá bom? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Quanto seguro eu prometo É ela, é ela, é ela, é ela, é ela Aqui, um Pedro, Pedro, Pedro Um beijo Um beijo Parabéns, Pedro Um beijo, tchau Parabéns, um beijo A tia Vivi e a Isa estão passando para desejar um parabéns para você Cheio, recheado de muita felicidade Que você continue esse pequeno, maravilhoso, carinhoso Que enche a nossa vida de alegria Você sempre divertido com esse seu jeitinho E a tia Tami está mandando um beijão e um feliz aniversário, tá bom? Beijo, tia Tami! Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser a pedra Pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Ela vai voar O gato O rato O elefante Fala, bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Do amor Na beira do mar Feliz aniversário Com muitas felicidades Com muita saúde É o que te desejo, tá? Eu te amo Na beira do mar Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Oi meu amor Parabéns Felicidades Muita saúde Muita saúde pra você Que você continue sendo esse menino Inteligente Maravilhoso Que você é Eu te amo muito, tá? Beijos Meu amigão Um grande beijo pra você Você tá ficando mais velhinho Ficou mais velhinho Você sabe que nós te adoramos, né? E que você Seja um menino muito estudioso E que tenha um futuro brilhante pela frente Você E os outros netos também Tá? Um grande beijo Desse bode velho que te ama Tá bom? Fica com Deus Desejo muita felicidade E muitos anos de vida E que Deus te acompanhe sempre Tá bom? Mil beijos pra você E um abraço bem apertado Logo a vovó vai tá aí, tá bom? Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Nele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz Oi Pedrinho, feliz aniversário A Gindo e o Gindo estão aqui Pra desejar pra você tudo de bom Muitas felicidades Que você continue sendo esse menininho lindo A gente te ama muito Fala Pedro Felicidades, muita paz, muita saúde Tudo de bom e de melhor, viu? O Gindo e a Gindo te amam, tá bom? Quando Deus te deseou Ele tava namorando na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar do amor Na beira do mar do amor Te amo Parabéns, Pedruco Parabéns, Pedruco Muitas felicidades Que o papai do céu te abençoe sempre Te dê muita luz, muita alegria Muita gargalhada, tá bom? E que você brinque muito e seja sempre muito feliz Ser caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita O brilho desse olhar Diamante verdadeiro Sua palavra foi buscar E o resto deve ser Beleza exterior Mas o que tem por dentro Para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Oi, filho! Tudo bem, meu amor? Fazendo quatro anos, hein? Vamos passar rápido, né? Você não percebe, mas a gente percebe, viu? Quero falar que eu só tenho a agradecer, viu? Por ter você em nossas vidas Você é sensacional Você é um moleque fantástico Super carinhoso Você é extremamente carinhoso É... bonzinho Você é demais Papai tem muito orgulho de você, viu? Esse ano que passou foi pesado, né? Por causa dessa pandemia aí Mas posso dizer que eu tenho a agradecer a ela Porque o papai pode ficar aqui em casa com você E acompanhar isso Seu crescimento, seu desenvolvimento É... você é muito esperto, cara Você tem umas tiradas Você fala umas coisas que a gente desacredita Tá? Papai te ama muito, filho Que Deus ilumine o seu caminho sempre Te lamos muita saúde Muita proteção Muita discernimento Tá? Que você tenha uma trajetória linda na tua vida Fica com Deus, filho Que venham muitos aninhos pra você Te amo muito Beijão Oi, filhote Tudo bem? E aí, meu amor? Gostou da sua festa? Fizemos tudo com muito amor E muito carinho pra você A mamãe foi a última a gravar o vídeo Porque você tava dormindo aqui do quarto do lado Então a mamãe teve que esperar você dormir Pra fazer surpresa E eu espero que você tenha gostado E eu quero te dizer que eu te amo demais Que você é a luz da minha vida Minha paixão Meu primeiro amor Meu príncipe Meu gordinho Meu fofinho Meu garotão E que eu te desejo Um ano novo Lindo, cheio de alegrias E com muita saúde É maravilhoso ver você crescer Ver você aprender tanta coisa nova Descobrir esse mundão aí A mamãe quer Quer estar sempre junto de você Participando de todas Todas as suas descobertas E saiba que aqui você tem Uma melhor amiga E que você sempre pode contar comigo Tá bom, meu amor? E com o papai também A gente te ama Um beijo Enorme Tchau 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 Tchau